Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Alô, galera! Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Llorando por ela Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Tô sofrendo por ela Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se eu tô danada não tá nem aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Viver num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Vou voltar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tem cachaça pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar O que eu tô fazendo aqui? Llorando por ela O que eu tô fazendo aqui? Tô sofrendo por ela O que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se eu tô danada não tá nem aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Viver num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tem cachaça pra tomar? Tem cachaça pra tomar? Tenta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem viola pra tocar? Tem viola Tanta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar